Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Dicas Animais de Quatro Patas. Hoje veremos quantas vezes um cachorro deve comer por dia. Fazer cinco refeições ao dia? Comer de três em três horas? Jejum intermitente? Comer quando tem fome? E dá vontade? Bom, quando se trata de nutrição humana, existem várias teorias. Mas e seu pequeno de quatro patas? Você já se perguntou quantas refeições um cachorro deve comer por dia? A boa notícia para quem ainda está confuso é que, de fato, existe uma frequência adequada para alimentar os cães. No entanto, não permanecerá constante ao longo da vida do animal. Continue conosco, que vamos te explicar ainda nesse vídeo sobre esse tema. Por que criar uma rotina de alimentação para o pet? Falar em frequência de refeições pode soar estranho para muita gente. Afinal, não é só dosar a quantidade e deixar a ração disponível o dia todo no comedouro? Conforme a médica veterinária da PETS, doutora Claudia Centinari, a resposta é não. O primeiro ponto é que, uma vez que estabelecemos uma rotina para o animal, fica mais fácil monitorar e cuidar da saúde dele. Por exemplo, se você deixa a porção disponível o dia todo, não saberá se ele se alimentou normalmente ou se naquele dia estava com o apetite mais seletivo e comeu menor quantidade, diz a especialista. Além disso, de acordo com os veterinários, a comida deixada no comedouro é um ímã para insetos e até ratos. O resultado é que os animais de estimação correm o risco de contrair várias doenças. Sem contar que fica mais propenso a desenvolver obesidade. Portanto, ofereça as refeições sempre nos mesmos horários. Enfim, quantas vezes o cachorro deve comer por dia? Segundo a doutora Claudia, a frequência da alimentação depende principalmente da faixa etária do cachorro, já que cães de idades diferentes não possuem as mesmas necessidades ou gastos energéticos. Confira as recomendações da veterinária. Filhotes de 2 a 4 meses de idade, 4 vezes ao dia. Filhotes de 4 a 8 meses de idade, 3 vezes ao dia. Cães saudáveis a partir de 8 meses, 2 vezes ao dia. Quanto à quantidade, veterinários explicam que, na maior parte dos casos, é possível seguir as orientações do fabricante encontradas na embalagem. Vale destacar que essas são somente orientações gerais, considerando cães saudáveis. Algumas doenças, como as hepáticas, podem alterar as necessidades de quantas gramas de ração um cachorro deve comer por dia. Veja os riscos de oferecer refeição uma vez ao dia. Assim como alimentar um pet o dia todo pode levar ao surgimento de doenças, oferecer ração uma vez ao dia pode ser ainda mais perigoso, principalmente para os filhotes. Um dos principais riscos é o animal entrar em um quadro de hipoglicemia. É uma baixa na taxa de glicose no sangue que, em filhotes, é comum por uma alimentação inadequada, de baixa qualidade ou, em casos mais sérios, por algumas doenças hepáticas, segundo veterinários. Entre os sintomas de hipoglicemia estão letargia, apatia e, em quadros mais graves, convulsões. É importante esquecer aquela ideia de que cachorro só come à noite, já que esses hábitos podem gerar doenças estomacais. Alimentar o cão uma só vez faz com que ele fique faminto, afinal, quando vai comer, faz 24 horas desde sua última refeição. Isso faz com que ele se alimente muito rápido. Os quadros mais comuns são de vômitos, gases, congestão, asfixia por engasgo e torção gástrica, uma condição grave que requer atendimento emergencial. Meu cachorro pulou uma refeição. E agora? O pet comer por dia apenas uma única refeição pode ser muito prejudicial para a saúde dele. Mas e quando, mesmo com uma rotina e dando comida duas vezes ao dia, ele pula uma refeição? Embora a situação mereça a atenção do tutor, que deve acompanhar com que frequência ela ocorre e quanto tempo o pet passa sem comer, ela não está necessariamente associada a uma doença. Pode acontecer, por exemplo, de ser um dia muito quente e o cão não querer se alimentar. Também existem algumas raças que são mais seletivas, porém, não podemos deixar que isso se torne uma rotina na vida do cachorro. Para garantir que o pet fique saudável e se alimente bem, mantenha em dia a carteirinha de vacinação e vermifugação. E leve seu amigo para check-ups regulares no veterinário, ao menos uma vez por ano. E ainda, comprar rações específicas para a idade, porte e estado de saúde do pet. Agora que você já conhece os benefícios de manter uma alimentação balanceada e saudável na vida do pet, confira o primeiro link na descrição e saiba mais como cuidar melhor do seu cão. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo!